Hoje o Tevoz está aqui na região central da cidade de Orlândia. A gente está aqui na Rua 1, bem na área central. A gente veio acompanhar as obras da Funasa que estão acontecendo aqui no município. A gente vai mostrar, olha só, aqui na Rua 1, as obras que estão sendo realizadas com esse recurso que veio da Funasa a pedido da administração atual. E a gente vai conversar um pouquinho aqui com o Hugo De Giovanni, que é secretário de Infraestrutura. Hugo, qual o trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui na região central, na parte baixa aqui também de Orlândia? Bom dia. Bom dia. O trabalho que nós estamos fazendo é uma troca de rede antigo, tanto de adutoras como distribuidoras, as redes distribuidoras de água. Isso foi um estudo que foi feito junto ao departamento de água, que tinha esse mapeamento. E nós verificamos que as nossas adutoras têm um rompimento com muita frequência, por ser tubos, alguns de cimento amianto, outros de PVC. Então, a opção que nós fizemos, apresentamos esse projeto, para fazer essa substituição de todas as adutoras da cidade, e na parte baixa, toda a distribuição e troca de hidrômetros e cavaletes. O grande objetivo é a diminuição de perdas de água e o tempo que a gente perde no abastecimento com a falta de água para o período de manutenção. Hugo, vocês conseguiram a liberação de uma parte desse recurso da Funasa. Quantas ruas, qual é o trabalho que vocês vão conseguir realizar com essa porcentagem que foi liberada? Na realidade, nós temos três ou quatro etapas previstas no cronograma. Essa primeira etapa, nós estamos prevendo gastar em torno de dois milhões de reais, onde nós vamos trocar em torno de mil e quinhentos a dois mil metros de adutora, e em torno de dois mil hidrômetros, duas mil ligações de água. É um trabalho contínuo, eles são interligados, mas eu acredito que não devemos ter nenhum problema, porque é um convênio aprovado, eu espero que não tenha problema de transferência de recursos do governo federal. Hugo, esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui na Rua 1 e outras ruas aqui dessa região, devem amenizar bastante o desperdício de água aqui na cidade. Qual a avaliação que vocês fazem com relação a isso? É, o objetivo maior é esse, com essa substituição. Hoje a gente tem numa medição pontual que foi feita no início da administração, uma perda em torno de 66%. A gente acredita que essas perdas físicas nessa região, a gente pode reduzir uns 15% a 20%, ou seja, a gente reduzir a perda para em torno de 40%. O ideal é a gente chegar entre 25% a 30% de perdas, que é uma média nacional. É alta, mas é a média nacional. Então, depois disso, nós vamos atacar outras situações, que seriam outras tocas de hidrômetros, setorização de rede, para que a gente faça um trabalho técnico muito bem feito. Agora, Hugo, aqui na cidade tem uma discussão aí sobre quem é o pai da criança, o pai dessa obra aqui na cidade de Orlândia. A gente sabe que foi um pedido da prefeita Flávia, mas tem essa discussão aqui no município. Como que você vê isso também como secretário? O que você tem a dizer para a gente esclarecer essa questão aí de quem é o pai da criança dessa obra aqui nessa região? Eu sempre brinco que essa obra tem mãe, que é a doutora Flávia, que teve a iniciativa de contratar o projeto, apresentar o projeto, esse projeto ter sido selecionado, depois disso ele foi complementado, aprovado, e após todo esse trâmite, quando chegou em Brasília, a informação que eu tenho é que realmente o deputado Marco Feliciano deu o último empurrão para que realmente se finalizada. Essas são as informações que eu posso dar, porque eu sou da área técnica, não sou da área política, então, mas o que eu tenho conhecimento é a mãe e o pai dessa história, é a doutora Flávia e o doutor Marco Feliciano. Quanto tempo deve levar essa primeira etapa aqui nessa região, Hugo, para a gente finalizar? A obra toda é em torno de sete meses. É o cronograma que a gente deveria estar concluindo por volta de janeiro, fevereiro. Sempre lembrando que dependendo do repasso e dos recursos, eles são repassados por etapas, se correr tudo bem, por volta de janeiro, fevereiro, estaremos concluindo toda a cidade. Tá certo, Hugo. Obrigado pela participação. Vamos mostrar mais um pouquinho aqui, Adriano. A gente está aqui na Rua 1, bem no centro aqui de Orlândia, onde as pessoas estão trabalhando nessa obra muito importante. Aqui foi feito aqui um trabalho já, eles estão fazendo a colocação dessas novas adutoras e vamos mostrar aqui mais perto. Olha só, tem uma equipe aqui trabalhando e eles cortaram toda a rua, até lá na frente. E tem as pessoas trabalhando aqui para mostrar mais de perto como que está sendo a colocação dessas adutoras. Vamos mostrar aqui, olha só. Aqui, eles fazem o trabalho de perfuração e colocam essas adutoras. Um trabalho importante. Ali atrás, já preparado para a colocação, está aqui a adutora, nessa extensão dessa Rua 1, aqui na região central. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Hugo De Giovanni, como ele já disse, a realização dessa obra deve reduzir em até 20% o desperdício de água aqui nesta região.